Fala galera, vamos começar em mais um vídeo né gente, hoje é dia 5 de janeiro e eu vou tá fazendo aí o fechamento mensal do mês de dezembro, quanto foi o nosso faturamento bruto, se eu conseguir atingir minha meta, que no início do mês eu falei que faria uma meta de 15 mil, se eu cheguei na meta, quanto eu gastei para fazer essa meta, qual foi os custos de trabalho e como que foi aí o nosso mês de dezembro tá gente, geralmente eu faço esse fechamento aí logo após passar o dia 31, dia 1º, mas eu como vocês sabem né, para quem está chegando novo no canal e ainda não acompanha o canal, eu peguei férias agora a partir do dia 1º, trabalhei dia 1º, dia 2 de férias, só vou voltar e trabalhar lá pelo dia 20, dia 20 para frente né, então esse fechamento de mês vai ser do dia 1º de dezembro ao dia 1º de janeiro, então vamos passar aí todos os dias, quantos dias eu rodei, tudo que vocês já estão acostumados a ver aqui nos fechamentos, tá gente, esse mês eu não vou fazer o fechamento pelo Rebu tá, eu vou mostrar para vocês aqui o porquê né, que não dá para fazer o fechamento pelo Rebu, tá beleza gente, tá chegando novo no canal também, seja muito bem vindo, prazer, meu nome é Rodrigo, sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Curitiba desde 2018, sempre trazendo conteúdos para vocês, para tentar ajudar vocês a aumentar o faturamento, melhorar seu dia a dia de trabalho e mostrar a rotina de um motorista de aplicativo aqui na cidade de Curitiba né, então se você não é inscrito no canal ainda, aproveita, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo novo que eu vou postar e bora lá né, mostrar aí como foi o nosso resultado de dezembro, como eu falei para vocês tá gente ó, estamos aí né, com os nossos celulares, aqui o Rebu aberto, celular e aqui né, o nosso caderno de informações, no Rebu eu não consigo tá gente, porque eu só consigo ver ali em cima como vocês podem ver, os 30 dias, resumo dos últimos 30 dias, como hoje já é dia 5, eu não consigo puxar ali só o mês de dezembro ó, ou se não eu vejo todo o faturamento de todos os tempos que eu gravei, 7 dias, hoje ou 30, eu não tenho como puxar uma data específica ali de tipo ah, vou puxar ali só do dia 1º de dezembro ao dia 1º de janeiro, então não tenho como mostrar para vocês pelo Rebu, mas eu já anotei tudo no nosso caderno, então já tá tudo anotadinho ali, eu vou conseguir tá mostrando para vocês aí tudo o que aconteceu no nosso mês de dezembro, sem contar que tá gente, para você que tá chegando novo no canal agora, tem todos os vídeos ali né, tem todos os dias que eu trabalhei, acho que eu gravei praticamente todos os dias, para poder ficar também né, registrado ali esse mês, para que a gente possa ser um comparativo para os próximos anos, para saber como que tá o aplicativo, se ele melhorou, piorou, tudo isso eu acho importante eu ter gravado ali né, e deixado para que a gente possa comparar nos próximos meses, beleza? Mas vamos começar, vamos começar a mostrar aqui os resultados né, para o vídeo também não ficar tão longo. Eu tô um pouco rouco também tá gente, então, desculpa um pouco da voz aqui, mas esse tempo, esse clima de Curitiba né, que um dia tá 30 graus, o outro tá 15, e aí a gente não tem corpo que realmente aguente tá gente? Ó gente, como sempre começo mostrando para vocês né, ali ó, dezembro né, antes de mostrar os abastecimentos ali, eu trabalhei 24 dias trabalhados, na verdade foram 25 dias tá gente, eu trabalhei 25 dias, mas no dia do Natal eu trabalhei apenas 5 horas e meia, e no, na véspera de Ano Novo eu trabalhei apenas 6 horas, então eu juntei esses dois dias e coloquei como um dia apenas trabalhado, beleza? Então deu, se você for somar aí né, dias que eu saí para a rua 25, mas em horas trabalhados não, a média de horas aí foram 24 dias, beleza? Então vamos continuar aqui, os abastecimentos tá gente, aí ó, então todos os abastecimentos, eu estou passando devagarzinho para vocês aí, se vocês quiserem somar depois tá, então daí vocês podem somar também, e o total do abastecimento tá gente, deu R$ 2.977,76, então como vocês podem ver aí, o gasto de combustível vinha ficando entre R$ 2.000 e R$ 2.200,00, como eu trabalhei né, estava trabalhando também 18, 19 dias no máximo cada mês, esse mês eu trabalhei 24, então isso vai acumulando também mais gasto de combustível e me levou aí a quase R$ 3.000 de gasto de combustível, importante também dizer, o mês de dezembro aqui em Curitiba foi um mês muito quente, eu rodei vários dias com o ar-condicionado ligado e aí o consumo do carro também é um pouquinho mais alto tá gente, mas mesmo assim nesse carro é super econômico, eu trabalho com o Onix Plus LT 1.0 aspirado, alugado pela Unidas, é um carro bem econômico, sem o ar-condicionado consigo fazer média de R$ 15,00 e com o ar-condicionado ligado fica em torno de R$ 13,00 a R$ 14,00, então mesmo assim super econômico, aí gente vou juntar aqui para vocês aqui os gastos né, vou mostrar aqui os gastos, os gastos que eu tive nesse mês, combustível né, R$ 2.977,00, o aluguel do carro R$ 2.784,00 e a alimentação R$ 600,00. A alimentação tá gente, eu sempre gosto de explicar aqui porque sempre tem gente nova chegando no canal tá meus amigos, então a alimentação eu levo ela de casa, então eu calculo um gasto em torno de R$ 25,00 diários, como eu trabalhei ali 24 dias vezes R$ 25,00 deu R$ 600,00 de gasto de alimentação, é por isso que eu sempre coloco aqui um gasto de alimentação, mais ou menos é o que eu calculo né, R$ 25,00 aí que se fosse para mim gastar, eu estaria gastando para se alimentar. O total desses gastos tá gente, tá aí ó né, R$ 6.361,66 eu sempre gosto de frisar bastante isso aqui para vocês, a gente, muita gente olha o ganho bruto e acaba não olhando ali quanto foi que eu gastei, então o meu gasto com o custo de trabalho esse mês ficou em mais de R$ 6.000,00, ficou R$ 6.361,00, então isso você sempre tem que ter noção, lembrando eu trabalho com carro alugado, para quem tem o carro próprio tem despesas diferentes da minha, então pode ser que o seu custo varie né, cada um aí faz a sua conta realmente quanto é o seu custo de parcela de financiamento, quanto você tira para manutenção do seu carro, então cada um vai ter um custo diferente, é muito importante você calcular esse custo para saber realmente se você está ganhando dinheiro ou se você está trabalhando apenas para pagar os custos de trabalho, aí você vai ter que rever suas estratégias para que você possa estar aí começando a levar mais dinheiro para a sua casa, que é o que eu sempre venho falando, os ganhos tá gente, eu vou mostrar primeiro no aplicativo aqui, a Uber tá gente, vou mostrar para vocês aqui, geralmente o pessoal fala para me mostrar por aqui, mas o que acontece é isso aqui gente, com informações fiscais, resumos fiscais, mensal, resumos fiscais, dezembro, como vocês podem ver ali em cima ó, tá escrito sem ganhos, eles não liberaram ainda meu resumo fiscal tá gente, dezembro, então não tem como eu mostrar por aqui, eu sou obrigado a mostrar aí né, semana por semana ó gente, eu tô somando então até o dia 1º de janeiro, então tá aí né, dia 1º de janeiro eu fiz 352k Uber, aí vamos mostrando pelas semanas aqui para vocês verem né, na semana entre o dia 25 e dia 1º eu fiz 565 reais com a Uber né, eu trabalhei apenas 3 dias né, que foi a segunda feira do Natal, como vocês podem ver aqui tá gente, trabalhei apenas 4 horas, por isso que eu vou reduzir esse dia junto com o dia 1º ali, para juntar para dar aí, é um dia só, vamos ver para frente aqui a semana entre o dia 18 e 25 eu fiz 2131 com a Uber 2264 e 43 do dia 11 ao dia 18 3.348 e 12, a semana do dia 4 ao dia 11, que é a semana de pagamento né, então é uma das melhores semanas em todos os meses e aqui tá gente, são esses 3 últimos dias aqui ó, porque aqui né, tem 2 dias, que é a segunda e terça do dia 27 e 28, então esses dias não conta então eu somei tudo isso aqui tá gente, para vocês verem, que aqui no caderno, aqui no caderno ó, tá ali ó né, Uber fiz 10.672,17 já apareceu ali quanto eu fiz na 99 né, então já vamos mostrar aqui, a 99 eu consigo tá gente, mostrar aqui direto ó fiz 210 aqui né, no dia 1º e vamos ver aqui no resumo mensal né, ó 210 por enquanto nesse mês de janeiro né, que foi do dia 1º mais 6.781,62 que foram no mês de dezembro somando esses dois valores ali a gente fecha aí num valor de 6.991,99 né que é o aplicativo 99 o total gente, ficou aí ó 17.664,16 então esse foi nosso ganho bruto tá gente 17.600, minha meta era 15 ultrapassei a meta poderia ter feito 18 ou até 19 poderia no dia do natal tava um dia muito bom de trabalhar mas eu acabei querendo ficar com a minha família e vim passar com a minha família na véspera do ano novo também ia ser um dia muito bom dá pra ter feito aí um valor acima, bem acima do que eu fiz mas eu também trabalhei aí poucas horas como vocês viram ali né, 4 horas apenas eu trabalhei e decidi vir pra casa então são escolhas que eu fiz reduziram um pouco o meu faturamento bruto mas pra mim tá tranquilo tá gente dias, momentos que o dinheiro não iria pagar pra mim nesse momento que eu tô vivendo beleza? então eu vim pra casa então reduzi um pouquinho o meu faturamento e mesmo assim fiquei acima da meta estipulada por isso eu sempre repito pra vocês aqui coloquem uma meta que seja possível alcançável ultrapassável porque aí você, se você conseguir ultrapassar você sempre vai ter aquele negócio de você ficar ainda mais feliz por ter chegado na meta e passado ela porque senão você acaba se frustrando colocando metas muito altas por isso eu joguei uma meta de 15 mil eu sabia que era possível fazer mais mas eu joguei 15 mil ali porque eu sabia que era uma meta ultrapassável beleza? então vamos ver quanto foi o nosso resultado líquido quanto sobrou líquido nesse mês de dezembro então gente, somando aqui ó né 17.664,16 reduzindo esse custo aqui 6.361 a gente teve um ganho líquido esse mês de dezembro de 11.350 como eu falei pra vocês lá em novembro ainda eu acho que foi esse mês de dezembro era o mês de fazer o 13º vocês sabem que o meu ganho líquido geralmente roda em torno de 4,5 a 5,5 em todos os meses que eu trabalho eu sempre busco esse ganho líquido e como vocês viram 11 mil reais líquido então eu consegui fazer meu 13º então eu vou conseguir passar agora janeiro pagando minhas contas tranquilo sem precisar estar agora sofrendo nesse mês de janeiro que é um mês muito sofrido até o dia 15 aí vai ser bem pesado pra conseguir fazer faturamento então é possível? é se você focar nos melhores dias tipo final de semana mas eu vou tentar tá gente gravar um vídeo aí um pouco mais específico sobre isso sobre o mês de janeiro mas vai ser aí mais final de semana horário tarde e noite próximo a parques shoppings que pode ser lugares que tenham demanda beleza? mas sem assunto com o próximo vídeo eu anotei esse mês tá gente outras informações aqui pra gente poder passar eu trabalhei tá gente somei todas as horas trabalhadas ali dos dois aplicativos trabalhei 318 horas trabalhadas mais ou menos deu uma média de 80 horas semanais e minha média de por hora ficou em 55 reais então como vocês podem ver é uma média que dificilmente a gente vai alcançar em outros meses uma média mensal de 55 reais por hora é muito difícil tá gente eu trabalho há 6 anos em um aplicativo e falo pra vocês que é muito difícil você conseguir isso em outros meses dezembro é possível outros meses é muito difícil eu também anotei aqui embaixo tá gente eu fiz 687 corridas contando o Uber em 99 minha média por corrida ficou em 25 reais e 70 centavos então é uma média boa também tá gente uma média excelente ali de valor por corrida 25 reais onde a gente sabe né que não é toda cidade que vai chamar aí corridas só acima de 20 30 40 reais aqui em Curitiba é uma dessas cidades que não chama tá gente não é sempre que você tem corridas longas assim com valores bons a minha quilometragem tá gente pra quem acompanhou o canal aí sabe que eu troquei o carro esse aqui tá com 43.400 eu fiz uma viagem pra Santa Catarina de 500 quilômetros e mais alguns passeios por aqui por Curitiba então rodei na média de uns 800 quilômetros com esse carro fora do aplicativo de trabalho o outro carro ele tava com eu já tinha rodado mais ou menos uns 4 mil quilômetros trabalhando então mais uns 3 mil quilômetros esse aqui ficou em base de 7 mil quilômetros não dividi ali pra saber qual que foi o valor mais ou menos que ficou o meu KM mas se você for lá e puxar os vídeos de dezembro você vai conseguir ver que praticamente todos os dias eu consegui fazer deixar meu KM acima de 2 reais muitos dos dias perto de 3 reais o quilômetro então teve acho que foi apenas 2 ou 3 dias que o meu KM ficou abaixo de 2 reais que foram ali já os dias de alguns dias de dezembro ali que não foram tão bons né mas o restante dos dias foram tudo acima de 2 reais o quilômetro então eu rodei acredito que o meu KM tenha ficado em torno de 2 a 2 e 40 o quilômetro pra fazer esses 17 mil reais beleza gente então esse foi o resumo aí do mês de dezembro e agora né vou tá trazendo aí alguns conteúdos diferentes pra vocês aí vou passar aqui né que até agora ninguém acertou né qual que vai ser a cidade que eu vou trabalhar eu vou trabalhar amanhã nessa cidade tá gente é uma cidade pequena em baixa demanda e vou tá tentando gravar aí pra vocês o dia na prática trabalhando nessa cidade mostrando pra vocês realmente a dificuldade que é rodar numa cidade que você não conhece em baixa demanda então fiquem ligadinho no canal por isso eu falo pra você não é inscrito no canal se inscreva no canal ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo assim o YouTube vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo beleza gente gostou do vídeo deixa aquele like isso aí vai ajudar o canal a crescer cada vez mais a chegar a mais pessoas esse conteúdo também né e nos dar força pra continuar aí né esse nosso trabalho aqui porque tem pessoas que acreditam que não mas é assim tá gente um trabalho não é tão fácil você ficar gravando ainda mais dias na prática editar postar aí né tentando incentivar vocês a não desistir a não parar a saber que é possível ter resultados bons tá gente outra coisa que eu quero falar aqui no vídeo que com certeza o 99 Plus e o 99 Comfort te ajudou bastante não tô aqui indicando você a se enfiar num financiamento num parcelamento alto a trocar de carro a fazer dívidas pra pegar um carro Comfort e um carro Plus era época de final de ano então a demanda tava mais alta pode ser que agora no começo do ano aí até o ano começar a engrenar não tenha demanda nessas categorias também então não não é não é que um incentiva você a trocar de carro mas eu sempre incentivo você a melhorar e se for possível você cada vez trabalhar num carro mais confortável melhorando também sua qualidade de vida a qualidade da sua saúde pra podendo ficar aí até mais horas na rua às vezes se for necessário pra você conseguir o seu faturamento mais alto com certeza eu vou estar incentivando vocês aqui obrigado pelo ano de 2023 e pela companhia de vocês espero ter conseguido ajudar todos vocês que 2024 seja um ano repleto de bênçãos na vida de cada um beleza? então deixa aquele like não é inscrito se inscreva no canal ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo que eu vou postar fiquem com Deus um ótimo ano a todos e até o próximo vídeo